E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e hoje eu vou fazer example solves de 4x4 pelo método básico, de redução. Um tempinho atrás eu fiz um vídeo de example solves de 4x4 pelo método Yaw, que é avançado, eu vou tirar aqui nos cards. E se você ainda não sabe montar pelo método Yaw, vou tirar também aqui nos cards um vídeo para você aprender esse método. Mas se você não quer aprender, ou se você está começando no 4x4 e está na redução ainda, hoje eu vou fazer example solves pelo redução. Vão ser três embalamentos, todos aqui na descrição do vídeo, então lembre-se de fazer com o branco em cima e o verde na frente. E também não erre em embalamento, tentem não errar, porque desse jeito meu cubo vai estar igualzinho ao seu. Então vamos lá, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar o canal com algum amigo seu, porque daqui a pouco chegamos a 5 mil inscritos e vai ter um vídeo bem legal de eu resolvendo toda a minha coleção. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei. Então, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar pelo branco mesmo. Então, primeiro eu vou fazer isso daqui, para juntar esses dois. E agora eu vou jogar esse daqui lá para trás. Por quê? Para juntar com esse daqui. Assim. Agora vira para o lado e volta com os outros brancos. Agora o amarelo, eu já vou começar juntando esses dois. Os dois estão aqui atrás. Então eu posso só fazer assim, virar e voltar. Gente, se vocês tiverem ouvindo um barulho aqui, é porque está fazendo uma obra do lado de casa. E eu não tenho muito o que fazer, mas... Vamos continuar. Aqui tem duas barras, então eu vou ver qual está mais fácil de fazer. E é o azul, porque já tem outra barra aqui. Então eu vou jogar uma para cima e outra para baixo. E juntar. O laranja, ele vem aqui mesmo, na esquerda do azul com o branco embaixo. Então é só colocar outra. Está aqui. Desse jeito. O verde também já está quase pronto. Então, eu vou só juntar. Colocar essa daqui. Descer. Juntei essas duas. Separar. E voltar. E agora é só juntar todos os meios. Vamos ver aqui. Um que está mais fácil. Pode ser esse azul com o branco. Assim. Juntar lá atrás. Pronto. Agora, esse daqui. Vou fazer com os brancos para confundir um pouco menos a cabeça de vocês. Estão começando. Esse daqui. E, por fim, esse daqui com esse. Jogar lá para trás. Virar e voltar para frente. Beleza. Agora, fazer os amarelos. Tem um aqui e outro aqui. Então, fazer assim. O de trás está certo. Então, eu vou colocar um errado no lugar. Para fazer, né? Aqui. Agora, pode ser esse daqui também. O outro está aqui. E colocar um errado lá no lugar. Pronto. O último amarelo. Não, já foi. Já foram todos, né? Agora, eu vou fazer esse com esse. Opa. Ali está errado. Ali está certo. Lá atrás. Então, tem que pôr esse. E pronto. Não teve que fazer aquele caso especial de quando ficam só dois para trocar. Agora, é só resolver igual um 3 por 3. Eu vou alinhar essa peça daqui. Agora, o azul. Eu vou fazer de um jeito diferente aqui. Colocar o vermelho lá atrás. E agora sim, colocar o azul. E por fim, o laranja. Eu vou fazer pelo Fritz aqui no 3 por 3. Mas, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu estou só dando um exemplo. Esse caso aqui, eu vou fazer desse jeito. Assim. Agora, esse daqui. Esse aqui lá no fundo. E esse com esse. Caso de OLL. E... Não deu paridade. PLLY normal. E pronto. Vamos agora para o segundo embaralhamento. Então, eu estou aqui com o segundo embaralhamento. Vamos dar uma olhada. Como é que está? Esse aqui também está legal de fazer no branco. Eu vou começar com ele. Eu vou primeiro fazer isso daqui. Porque vocês vão ver que quando eu descer aqui, já juntei esses dois e esses dois. Então, posso juntar os dois pares. Juntar esse daqui também. Assim. Um amarelo aqui. Outro amarelo aqui. Juntei assim. E... Eu joguei para cima. Agora, o verde. Está mais fácil. Vou fazer agora o vermelho. Tem que ser desse lado aqui. Assim. E agora, colocar essa peça. Agora, o azul e o laranja vão ser feitos ao mesmo tempo. Então, assim. E assim. Pronto. Agora, vou fazer as peças brancas. Primeiro, o verde aqui. Agora, o vermelho. Opa. Aqui. Agora, o azul. Está aqui e aqui. Vamos fazer agora os amarelos. Começar com esse. Assim. Agora, o vermelho. Esse aqui é bem legal que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou inverter ele aqui. Agora, ficou com as mesmas cores. E eu posso fazer aquele caso do Yao. Jogo para o lado. Tiro. Ponho. Ao contrário. E volto. Agora, ficaram as duas certas. E, por fim. Esse daqui. Laranja. Agora, tem que fazer as que não tem nem branco nem amarelo. Começar com essa daqui. E aí. Vou colocar outra errada no lugar certo. E, de novo, deu aquele skip, né? Digamos assim. Não vou ter que fazer caso especial. Colocar a peça com o verde na cruz, né? E o azul. E, por fim. O laranja. F2L agora. Vou colocar esse par aqui. Agora, esse aqui. Esse aqui. E, por fim. O caso de OLL. E, por fim. Não. Deu uma paridade aqui. Então, vamos fazer. E PLLR. Pronto. E agora, para a última exemplo. O salve desse vídeo aqui. Pronto. De cara, dá para ver que tem esses dois brancos. E esses dois amarelos. Então, vamos ver qual está mais fácil. E... Amarelo está um pouco mais fácil. Então, vou começar aqui. Primeiro, vou esconder esse par aqui. Para poder mexer essa camada aqui livremente. Então, eu vou juntar esses dois. E agora, posso juntar o amarelo. Os brancos ficaram lá atrás. Então, no caminho eu vou subir eles. Mas, eu não vou jogar para o outro lado. Como eu já tenho esse branco aqui. Eu vou jogar ele assim. E agora, quando eu voltar. Essa peça vai encaixar com aquele branco lá atrás. E agora sim, eu posso juntar os quatro brancos. Agora, eu vou fazer os centros. Primeiro, o azul. O azul. Assim. Agora, o vermelho aqui. Verde. E o laranja ficou pronto. De novo, vou fazer os brancos primeiro. Aqui. Aqui. Esse aqui está num caso meio difícil. Então, eu vou fazer esse com esse. Que é só fazer assim. E agora sim, os laranjas. Amarelos. Esse aqui. Com. Cadê? Esse aqui. Jogar para cá. Assim. E assim. Pronto. Esse aqui, o verde. Vamos fazer agora. O outro. Tá aqui. E. Por último. Aquele caso especial. Esses dois aqui. E esses dois. Pronto. E agora de novo. Eu vou fazer a cruz. F2L. Opa. O LL. E. Qualidade. Vai dar a mesma PLLR. Na verdade vai dar outra PLLR. Mas. Mesmo assim vai dar PLLR. Aqui. E pronto gente. Foram aqui as três. Exemplos sobes. De 4x4. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Com 4x4. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti